Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, toca a nota Essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, toca a nota Essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Pra pra pra, pra 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 Pô um dar pra lá, pô um dar pra cá Olha aqui, tá pra pra, tá pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra pra pra, pra pra Pô um dar pra lá, pô um dar pra cá Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar Quezer aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, bota uma talenta Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Quezer aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, bota uma talenta Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Bunda pra cá, olha aqui Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Bunda pra cá, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Cê que não vim não é Cê tão pequena Não, tão vim Cê que não vim não é Cê tão pequena Não, tão vim E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau